Olha só Olha só Olha só Vem brigar com o meu Tocan 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 Vem brigar com o meu Nossa, a dispação Tocan 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 Olha o barulhinho Tocan Fazida Fazenda Tô sem freio Tô sem freio Eu sou o réu Kama Sutra Essa aqui eu que lancei Aqui na furacão é o bonde dos menor sem freio Tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio É o bonde dos menor sem freio Tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio É o bonde dos menor sem freio Fica de lado mulher, eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando O comboio da furacão, tá sem freio, tá sem freio O comboio da furacão, tá sem freio, tá sem freio Tô sem freio Assim, tu tem risco, ó Eu te pego de jeito, te deixo arredo Eu vou te deixar maluco, você vai me dar da mãe Eu vou te hipnotizar Vai fazer tudo que eu quero, pra depois te abandonar Vou te hipnotizar